Alô, alô Alô, alô Alô, alô A Celinha tem série, você não sabe Peguei o elevador de 1912 Só gente feia Mas o primeiro é tomar bonita, né? Aí compensou a viagem, porra que o Gabriel Oi amiga, você pode falar? Alô Maria Criu, eu não posso falar com você agora Não posso, não posso, né? Porque esse ano em 2015 Eu estou na sua onda Sua vaca Eu espero que você tenha bando o teu livro, tá? Tchau